Com belas praias e paisagens, as 14 ilhas da Baía da Babitonga, considerada a maior baía navegável de Santa Catarina, reúne características em suas águas que são o ambiente perfeito para a reprodução de diversas espécies, como robalo, pescada amarela, garoupa, entre outras. E foi nesse cenário de tirar o fôlego que acompanhamos a terceira etapa do Campeonato Catarinense de Pesca Subaquática e a etapa catarinense da Copa Brasil de Pesca Subaquática. Realizada em São Francisco do Sul, com saída da Praia da Enseada e a bordo de uma das embarcações, nós fomos conhecer um pouco mais desse esporte. Quanto é a média, mais ou menos, de quilos para uma competição nesse número de participantes? Não tem um ano? No Brasileiro, nós fizemos o Brasileiro com 23 atletas, pegamos por dia 290 quilos total. Entendeu? Isso porque é campeonato. Isso não quer dizer que toda vez que o pescador sube e sai, vai trazer 100, 200 quilos, que não é a verdade. Na realidade, pode trazer 40, 50 quilos de peixe. Considerando hoje, nós estamos tratando de uma pesca com apneia, qual é a profundidade que os competidores devem ter mais ou menos hoje? Hoje, de 15 a 20, né? Nós temos uma pesca aqui, que está aqui no Campeonato, que pesca 30 metros. Sim. Só que é raro, né? Isso vai de pessoa para pessoa, dia a dia, termo clima. E depois de mais ou menos 10 minutos de navegação pelas ilhas que compõem o arquipélago das Graças, chegamos ao ponto de partida da competição. Nós já estamos posicionados aqui na Ilha da Paz, acompanhando, aguardando o início, que começa às 9 horas da manhã, o início da competição de pesca subaquática. São 23 embarcações no total, 21 de competidores, 60 competidores, que vão fazer parte dessa pesca. Música Música Com roupas de neoprene, algumas camufladas para não chamar a atenção dos peixes, luvas, máscara, nadadeiras, arbalete e muito fôlego, a pesca por apneia possui algumas regras. Como tabelas de tamanho e peso para cada espécie, no campeonato, o limite é de 15 quilos mais um peixe de qualquer espécie por equipe. Já para a segurança dos participantes, as embarcações ficam a uma distância de 25 metros do mergulhador. Água clara, mais tranquilo, 60 pescadores no mar. Música Praticada por milhares de pessoas em todo o mundo, a pesca subaquática em apneia é, para seus participantes, não somente um esporte, mas também a forma mais seletiva e sustentável de pesca que existe. A pesca sub, ela usa, né, sua arma, o arpão, né, captura o peixe e o pescador sub, tá, ele tem uma faca no seu equipamento onde ele fere o peixe no seu apagador, para que ele não sofra. Então, é uma morte rápida. Organizado pela Associação Catarinense de Pesca Subaquática, o campeonato é composto por quatro provas técnicas, onde no final das quatro etapas serão ranqueados e selecionados os melhores atletas da modalidade de pesca subaquática de Santa Catarina. E após seis horas de prova, na chegada das equipes, os mergulhadores confraternizaram e, claro, comemoraram o sucesso da pesca. Música A Copa Brasil tem aqui para Santa Catarina, que até hoje nunca foi realizada uma etapa dela aqui fora do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu, junto à Confederação Brasileira, trazer essa etapa para cá. Ou seja, trazendo uma oficialidade de competição que não tinha antes. Agora nós temos aqui, Santa Catarina é o primeiro estado a realizar essa etapa de campeonato fora do Rio de Janeiro. A gente vai abrir, assim, o leque para que realmente desenvolva a atividade de pesca sub aqui no Norte Catarinense, principalmente. O esporte que requer, além de muito fôlego do atleta, atenção, esforço e paciência, principalmente na técnica de espera, onde o pescador permanece imóvel à espera de peixes curiosos, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, a minha dica hoje é o seguinte, você pode procurar um curso de pesca submarina da CBPDS, você vai estar muito bem amparado. Buscar sempre cursos credenciados. Melhor, porque é o seguinte, como eu comecei a mergulhar sozinho, eu demorei 10, 12 anos para me tornar um mergulhador de um bom nível técnico. E hoje, com o curso de mergulho, a gente dá orientação sobre técnica respiratória, sobre o equipamento, a gente fala sobre consciência ecológica. Tem muitas coisas que a gente consegue abordar, os riscos, evitar esses riscos. Então, o novo mergulhador vai estar muito bem amparado, sem correr nenhum tipo de risco. E os peixes capturados na etapa catarinense da Copa Brasil não ficaram somente nas histórias dos pescadores. No final da competição, após a pesagem para a pontuação, os peixes capturados foram doados para entidades cadastradas. E cada pescador ainda levou um peixe para casa. Para a organização do evento, a etapa catarinense marca uma nova fase do esporte no estado. A gente está lançando São Francisco do Sul para o resto do país como um polo de pesca sub. E não só uma Santa Catarina com um peso grande. Nós temos comissões, nós temos atletas, nós temos formação. Porque é importante a gente começar até trabalhar já em categoria de base. Para a gente levar pessoas, para a gente começar a realmente popularizar um esporte. Porque a gente tem um mar que é maravilhoso. Porque São Francisco é top. E a gente tem um esporte. E a gente vai fazer um esporte. Obrigado.